Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal trago pra vocês o Kronos Drive 1.3 manual 2024 Ele que tá com kit S-Design, tá? Vou falar o preço pra vocês, deixar o meu número na descrição Quem quiser qualquer carro da Fiat, me chama no WhatsApp, quem for de Campinas, Jundiaí, Bragança, Atibai, região Que eu passo o número dos melhores vendedores pra vocês, tá? Esse carro aqui com kit sai por R$104.970, né? E isso nesse branco sólido, é disponível então esse branco sólido, o vermelho sólido ou o preto Também tem as cores metálicas cinza ou prata e o branco perolizado, tá? Então é branco sólido ou branco perolizado O branco perolizado tem um custo a mais aí de R$1.990, tá? Assim como as cores metálicas, esse branco aqui então R$990, então sai por R$104.970 Pois tá com kit, então esse kit aqui custa R$3.990, tá? O kit S-Design, então tem todos os destaques externos aqui, né? Então o aerofólio, a roda escura, questão de pinturas mesmo e na interna também Volante com revestimento em couro, acabamentos mesmo mais caprichados, né? Que deixa o carro bem bonito, tá? Então começar aqui com a traseira, pra mim é muito top, é um dos sedãs compactos mais bonitos A lanterna tem uma assinatura bem agressiva e um desenho bem bonito com bastante LED Então todo esse formato, a assinatura Kronos aqui, escurecido assim como a logo e o aerofólio Bem bonito, né galera? No Black Piano Esse aerofólio dá todo um charme no carro Daí tem a câmera atrás, o sensor de estacionamento, o refletor mais abaixo, a roda escurecida do kit S-Design Então essas rodas são 15, pneus 185, perfil 60, tá? Pneus Cinturato P1 Aqui então, abertura, na presença, né? A chave dela, galera, a chave desse carro aqui, ela é bem bonita Então vocês podem ver, ó Então a chave Acabamento muito bom E as funções aí de fechamento e abertura Além de algumas outras a mais É o retrovisor com repetidor de seto Acabamento Black Piano também Certo do S-Design aqui Esse frisozinho aqui também é do S-Design, tá? Então do kit Olha aí, aqui na frente então tem um ledzinho superior É tudo convencional, ó, lógico, tá? Então luz baixa, alta, seta, neblina também Acabamento um pouco escurecido aqui, louco também Bom, aqui na interna Então Você pode ver os bancos em tecido O volante recebe o revestimento no couro, né? Do kit Aí, ó Com as costurinhas aqui caprichadas O ar-condicionadinho digital também do kit, tá? Ó, fechar aqui, galera Vocês podem ver que tem um A varredura na hora que liga, ó Toda essa animação inicial Então o ar é digital Quando desliga o farol, ó Aumenta a intensidade Então fica mais forte Multimídia Painel de instrumentos As luzinhas aqui, tá? Ventilação No Aqui desse lado Regulagem de temperatura desse outro, tá? USB Entrada AUX A chave eu já mostrei Câmbio manual de 5 velocidades Tem regulagem de Vamos ver aqui De altura Aqui, então Painelzinho de instrumentos Fácil de mexer Ó, milhas por hora Ou quilômetros por hora Porque quem não sabe É só apertar o Q Que ele muda aqui, tá? E Speed Limited Limitador e efeito sonoro Esse carro não tem o piloto automático, tá, galera? Então só tem esse limitadorzinho aí Uma opção Trip A e B Conjugado com Painel de instrumentos Eu sempre mostro isso Parece que a Titano Não tem essa conjugação, galera Porque Quando eu desliguei O O farol Ele Na verdade Quando eu fui mexer na Na verdade Isso eu não vou falar, não Não posso falar isso Então, ó Vocês podem ver aqui, ó Trip A Trip B Então tá na Trip B Eu vou zerar pelo Computador de board Segurando aqui Pela multimídia Eu zero ali no Computador de board E vou zerar aqui Como eu sempre faço Né, César? Ó Então vai zerar aqui também, ó Zerar pelo Segurando o Q Vai zerar aqui na mídia também E assim, galera Aqui mais abaixo Tem informações De pressão do pneu Temperatura do óleo Horas do motor Revisão Atenção da bateria Rádio Mensagens Configurações de tela Então o que você quer Nos cantos ali Superior, né Esquerdo, direito E aqui Volta novamente, tá? Aqui os botões de Neblina Quando você aciona Ele já diminui a intensidade Então ele diminui a intensidade Aí entende Que Tá precisando de luz Lá na frente Aqui é pra tirar a intensidade Da frente Controle de tração Desliga aqui Bloqueio da porta A multimídia É essa aqui, galera Então ligar e desligar aqui Volume Estação de rádio Os botões é tudo No touch aqui Lateral Tá? Então parte de rádio Ó E o connect aqui Né Então Bússola Configurações Parte de áudio Certo Ó o teto escuro Desse 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 modelo Espelhos aí Com Presente Também Petrovisor Rebatimento Aqui Ó Ele dá o aviso Né Que tá ligado Ignição Dois passos ali atrás Regulado Pra mim Eu tenho 2174 Tá Fazer a abertura Aqui do capo Pra já deixar No esquema Aqui no cantinho Ah Outra coisa O painel Também tem Uma Uma Pintura Galera Nessa parte central Que é bem parecido Com a externa Aqui Então Esse daqui Lá da frente É a mesma Pintura Aqui atrás Não repete Nada Na verdade Repete Como a frente Aqui os encostos De cabeça Todos Com a regulagem Estilo Vírgula Né E Contrapeso Da cadeirinha Aqui Galera O espaço Desse carro É sensacional Pensa num carrinho Bom de espaço É muito bom Para os ocupantes Olha isso Aqui USB Porta-copa Porta-revisão Na direita Certo Olha só Porta-malas 525 litros Ótimo A litragem Iluminação Ali mais acima Certo Carpete em tudo Só dá para ver A lata aqui Porque eu abaixei Mas se você ver Nessa posição aqui Você não vê nada Na lata Nas laterais Apenas os detalhes Das fixações Na cor do carro Como o carro é branco Então ficou até destacado Mas se fosse preto Aqui ia ser pretinho Também Olha galera É na pintura do carro Ali O step É a mesma medida De uso 185 Perfil 60 E a roda 15 10 ferramentas Fica tudo aqui embaixo Carpete aqui também Na tampa Motor 1.3 4 cilindros De 8 válvulas Firefly 107 cv Etanol 98 na gasolina Isso Há um regime Máximo de 6 250 O torque É 13.7 Etanol Ou 13.2 Gasolina Isso é impressionante O motor 1.3 8 válvulas Tem a força Que lembra Na verdade Alguns 1.6 Galera 8 válvulas Tem essa potência E esse aqui É 1.3 Ou seja Consegue ter a potência De 1.6 Sendo o litragem Menor Que Se destaca No consumo Acaba sendo Extremamente econômico Caixa manual De 5 velocidades Tração dianteira 0 a 11 Em 11.5 segundos Também é bom O desempenho Tem uma potência boa O carro não é tão pesado Então isso ajuda também E a velocidade final É 185 km por hora De GPS Lembrando que esse carro Pesa 1139 kg O tanque de combustível Tem capacidade Para 48 litros E as medias de consumo É isso aqui Muito econômico Demais da conta 9 galera Cidade etanol 12.8 Gasolina Estrada 9.10.9 Etanol E 15.5 Na gasolina Tá descendo ali Então realmente impressiona O consumo Extremamente econômico É um carro que tem espaço Bom ali Para os ocupantes Eu acho bem interessante Ali E é bem bonito A traseira aqui É o maior destaque do carro Realmente Com esse kit aqui No aeropólio Ficou top E a lanterna Tem uma assinatura Bem bonita também Isso é bem bacana Certo É isso aí Visto para vocês Quem gostou Deixa o like Escreve e comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para um próximo vídeo Valeu Tchau